As comissões de Constituição e Justiça, de Tributação e Finanças e a de Trabalho, Administração e Serviço Público realizaram reunião conjunta nesta terça-feira. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei complementar que cria a sexta vara da comarca de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. O texto, que agora segue para o plenário, transforma cargos de juiz de direito daquela comarca de entrância final para entrância especial. Esta alteração permite que Concórdia seja elevada à vara regional de falências e recuperações judiciais e extrajudiciais e vai passar a atender as comarcas do Meio Oeste, Oeste e da região serrana. Na mesma reunião, foi aprovado o PLC que amplia os quadros do Ministério Público Estadual de Concórdia, para se adequar à mudança promovida pela Justiça Estadual. Uma grande comarca, então ela tem a necessidade de reposição de juízes, de promotores e por isso a importância desse projeto de lei, uma vez inclusive que o próprio Tribunal de Justiça e o Ministério Público pretendem já fazer essa instalação no próximo dia 8, então por isso a necessidade da aprovação desse projeto.